Ana Sônia com uma vaga no curso de odontologia, aluna do terceiro ano do ensino médio em escola pública, a jovem já decidiu, vai tentar uma faculdade particular pelo fundo de financiamento estudantil. É que a mensalidade chega a mais de 6 mil reais. Não, não dá, é muito caro mesmo. É, né, meu sonho, eu vou conseguir de alguma maneira ou outra. A estudante foi beneficiada por uma das mudanças anunciadas pelo governo. O teto para o valor das mensalidades aumentou de 5 para 7 mil reais, chegando a 42 mil reais por semestre. Uma outra novidade é o valor mínimo do financiamento. Nós tivemos casos de alunos, por exemplo, que tiveram um financiamento apenas de 8%. Então agora, para todos aqueles que se interessarem pelo financiamento, o valor mínimo a ser financiado é de 50%, o que é um ponto importante. As novas medidas fazem parte de um plano que, segundo o governo, tem como um dos principais objetivos garantir a continuidade do programa sem prejuízos aos cofres públicos. Segundo o Ministério da Educação, o índice de inadimplência no pagamento do empréstimo chega a mais de 60%, tanto que o novo FIES prevê também regras de renegociação das dívidas ainda a serem aprovadas. Esta aluna de enfermagem de uma universidade privada pelo FIES espera mesmo por mais facilidades. Ela diz que, além dos estudos, só pensa em como pagar o empréstimo depois de formada. Nascida no interior do estado, já pensa até em sair da capital. Se eu não conseguir emprego, eu vou ter que ir para lá, porque eu acho que eu vou ter mais chance de conseguir ir lá, porque eu vou ter que pagar minha bolsa e enfim.